Minha contribuição, eu podia estar na rua, eu podia estar na dificuldade Eu podia estar andando, eu podia estar estudando Agora, existem pessoas mais importantes que você Porque o senhor veio de prática de barra Eu vendo um sonho de barra Eu vendo um sonho Eu sabia que ia terminar assim Agora eu mereço Você quer vir pegar um bico? Caramba, essa classe, o Neil Abril está defamada em todo Orkut agora A Beth vai entrar e vai falar lembrar disso Defamada um caralho, sua nova administração nunca esteve tão boa Pô, acertou mais alguém aí? Esse da Beth Ó, o trem parou por causa da bagunça aí Agora eu sei que eu não posso mais reclamar quando eu entro no metrô E tipo, ter uma cerveja jogada no chão assim, coisa de beboa Pia, Savioli, Adriana Helena Helena, Renato, Helder, Marcos, Juliana, Laura, Nicole, Renata, Henrique, Ana, Sushi, Beto, Márcia, Rogério E aí E aí E aí